E aí, pessoal? Aqui é a Mi. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Os Sobreviventes aqui no The Sims 4 com a família da Harley e do Joker fantasma que parece que está faminto e veio fazer aqui uma refeição de micro-ondas, um mingau de aveia? Como assim, Joker? Vamos ver, gente, ele está com muita fome, com vontade de ir ao banheiro e está com sono. E são seis e meia da manhã, está muito frio, nevando na cidade deles e falta pouco para nós celebrarmos o Natal em família. E eu estou muito animada, porque é que ele não está gostando de comer essa refeição? Se aqui está dizendo que ela está normal e nem vampiro ele é, que coisa mais estranha. Enquanto isso, Harley estava assistindo televisão em sua academia de ginástica. E vejam só, um dos desejos da Harley, que é levar um cão para caminhar e comprar uma tigela para animais. Então, vocês sabem o que é que a gente vai tentar fazer hoje? Adotar um cachorrinho para ser uma das companhias deles, gente. E por que é que o Joker está tão triste? Vou colocar aqui para limpar. Ele também quer ter um cão? Eu não acredito! Os dois estão com o mesmo desejo. Nunca vi um casal em tamanha sintonia quanto eles. Mas, antes disso, eu vou tentar fazer com que o Joker volte à vida e ver se funciona aquele cheat que eu encontrei para reviver fantasmas. Enquanto isso, quero ver todos vocês torcendo seus dedinhos nos comentários para ver se a gente consegue. Galera, eu encontrei esse código no Google. Eu não tenho a mínima ideia de se ele funciona. Mas, para darem aquele super apoio para a Teta, bora já deixar muito like nesse vídeo? Eu vou dar Enter. E seja o que Deus quiser. Um, dois, três e... Meu Deus! Ele funcionou! E se vocês estiverem passando por esse mesmo problema, vocês já sabem o que fazer para trazer o seu sim de volta à vida. Vamos trazer a Harley para cá, gente. Beijar as mãos do Joker. E também, vamos ver aqui, elogiar a aparência. O quê? Gente, como assim? Eles praticamente não têm relacionamento algum. Eles nem começaram a paquerar um ao outro. Será que depois de eles terem morrido, aconteceu alguma coisa enquanto eles eram fantasmas? Vamos dar uma olhada aqui o que é que está dizendo. Gente, está falando que eles apenas são conhecidos e que agora tiveram interesse romântico um no outro. Vamos dar uma olhada na genealogia deles e descobrir o que é que aconteceu e o que é que está mostrando por aqui. Será que vai aparecer Harley como mãe solteira? Meu Deus! Que bafão é esse? Gente, será que todos os bebês que nascem de um pai que já é morto, o jogo não computa como se eles fossem filhos deles? Isso significa que nós vamos ter que ir na genealogia da Samara, por exemplo, e descobrir se não aparece o Jason como pai do Jack. Isso é uma descoberta absurda! A Harley é mãe solteira e nós precisamos corrigir isso logo. Isso significa que a gente tem que começar aqui, ó gente, a oferecer rosa, a fazer um elogio sincero. Meu Deus, está começando a pegar fogo! Vamos paquerar o Joker! Vamos dar o primeiro beijo! Eu não acredito! Harley está tendo todo o trabalho de reconquistar o seu falecido marido que, por algum motivo, o jogo acabou resetando o relacionamento dos dois. Vamos colocar aqui, gente, em mais coisas. Trocar os números de telefone. O Joker, não, você não quer dormir, Joker. Você não quer dormir porque nós temos missões muito importantes para o dia de hoje, gente. Ele catapulte. Ele não quis saber, ele estava louco de sono. E agora a Harley está com fome, então ela já vai vir aqui fazer o quê? Comer biscoitos de queijo. E enquanto eles restauram um pouco as necessidades deles, que tal a gente dar um pulo no Cass para repaginar o visual de estilo dos trajes de calor e de frio desses personagens icônicos. Deixa eu colocar aqui, ó. Já que, né, o The Sims aleatorizou porque na época não existia ainda a expansão do Estações. E, galera, se vocês gostam de Os Sobreviventes, bora apoiar essa série, deixar o like, se inscrever no canal se não forem inscritos. E também me seguirem aqui, ó, no Stories do Instagram para ficarem sempre por dentro das novidades, participarem do nosso grupo do Discord e assistirem a todos os nossos vídeos. O final de semana está chegando e vocês podem aproveitar para fazer uma super maratona aqui no canal de vídeos. Bom, gente, Harley tem as cores aí, né, de vermelho, azul e também rosa. Vamos ver... Ai, que coisa mais horrorosa! Não combina nada com ela, gente! Precisamos de uma outra roupa. Ah, poderia ser, né, esse vestidinho em xadrezinho azul. Ia ficar fofinho. Será que a gente tem alguma sandália legal para a gente combinar? Vamos ver aqui, ó. Ó, sandalinhas vermelhas. Agora sim, a Harley está mais style. Vamos ver aqui, ó. A maquiagem dela continua a mesma? Sim, continua a mesma. Ela está com cílios e tudo bem direitinho. Ok. Acho que assim está um pouquinho melhor. E aqui no traje de frio, vamos ver o que é que a gente tem. A gente poderia colocar... Olha que lindo! Ao invés de preto, um casaco azul com uma faixa vermelha. Perfeito! E eu acho que nós também temos meia calça, né, gente? Vamos dar uma olhada no que é que nós temos aqui de meia calça para o frio. Vamos ver, ó. Nós temos essa daqui que é preta, transparente. Fica bonita. Essa aqui veio aqui com estações. Parece um candy cane. Olha só, ficou super natalina, já que o Natal está chegando por aí. Vamos dar uma olhada aqui na bota. Será que nós temos uma bota azul escura para colocar? Não, só tem aqui azul clara. Não serve para a gente aqui. Só tem roxa. Também não quero, gente. Essa aqui. Essa aqui. Olha só. Se bem que a Harley sempre usou aqueles cuturnos, né? Vamos tirar aqui da opção do clima frio. E isso sim combina mais com Harley, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Qual é a outra? Essa aqui. Dona Harley sempre usou. Agora ela voltou para arrasar. E vamos ver aqui os trajes do Joker. Então, gente, que combinação é essa? Gente, essas botas de neve parece que ele tem pés desse tamanho. Pés gigantes. Vamos ver aqui, ó. A paleta de cores do Joker. Tem o roxo. Tem o verde. Tem o preto. que a gente pode, inclusive, né? Utilizar aí nas babies que vão crescer e colocar uma com cabelo roxo, a outra com cabelo azul ou rosa. Não sei. A gente tem que ver o que é que a gente vai achar delas. Meu Deus! O que é isso? Que vergonha, The Sims! Como é que você faz um negócio desse com a gente? Vamos procurar aqui, ó. Temos uma camisa regata roxa. Tá bom, tá bom. A gente pode botar uma bermuda preta, então. Olha só. Uma bermuda preta camuflada. Ok. Tem até a própria bermuda dele, gente. Acho que fica mais legal. E de chinelos, vamos ver aqui, ó. Cadê a opção de chinelos? Vamos botar aqui um chinelinho pretinho. Show! E aqui no traje de frio não tá ruim, mas não é uma coisa estilosa para Joker. Fala sério. Acho que tinha que ser, assim, uma jaqueta. Jaqueta azul. Achei que isso aqui fosse ser roxo. Preto. Deixa eu ver aqui. A gente não tem nada roxo. Deixa eu ver essa preta assim. Mais de frio. Esse aqui é mais estiloso, gente. Vocês sabem que ele tem também um jeito meio brega de ser, né? Então, roxo, acho que ia ficar mais legal. Com uma calça preta cargo que cobre as botas. E agora as botas não ficam tão ruins assim. Eu tô tão feliz que ele voltou à vida, gente. É sério. Eu queria totalmente preto. Tá. Acho que assim tá mais legal. Beleza. Agora, vamos aproveitar e continuar aí com o envolvimento romântico dos dois. E também ver o que é que nós encontramos de cachorrinhos no computador para adotar. Eu nem percebi se a gente tem um cachorro aqui dentro de casa, gente. Vamos dar uma olhada. Nossa, eu estou achando que nós não temos escritório aqui em nenhum lugar da casa. Como é que me criaram? Uma casa sem um home office, mas com uma academia completa. Não é possível uma coisa dessas. Vamos tentar suprir esta falha é agora e colocar, ver se serve, né? Um computador aqui na nossa bancada da cozinha. Depois eu penso no resto. Hum, deixa eu ver aqui no escritório. Botar aqui um computador. Beleza. E depois nós temos que comprar as coisinhas todas para animais para realizar o desejo dos dois. Vou colocar aqui na Harley, gente, que abandonou aqui por algum motivo a sua cumbuquinha. E vou colocar aqui em família ou grupo. E vou colocar na opção de adotar um cão. Ai, quem será que a gente vai encontrar dessa vez, gente? Eu não vou fazer votação como eu fiz quando a gente tentou adotar a Abby. Porque a gente descobriu que quando a gente acessa o computador de novo num outro dia, aqueles bichinhos que a gente tinha visto pela primeira vez não estão mais lá. Então agora eu não quero correr riscos. Olhem só. Nós temos... Ai, que bonitinha a Morgana, a Lola, o Gigante, Pink, Sabrina, Linda, Conan, dois Conans, Bella, Encantado, Kiara e Tom. Ai, meu Deus. Eu acho que um Rottweiler super ia combinar com a vibe mais revoltada, né? De Harley e de Joker. Até porque vocês têm pedido muito para a gente ter um macho, para ter filhotes com a nossa cachorrinha, a Abby, que muito em breve espero eu que cresça, né, gente? Então, pelo visto, ele aparenta ser um macho. Apesar de não mostrar aqui as especificações dele. Agora apareceu um macho. Ele é castrado. Ele é castrado. Não! Todos os bichinhos de rua são castrados. Não, menos os filhotes. Esse filhote é castrado. Esse não é castrado. Será que a gente pode, depois de adotar ele, ir para o Cass e tirar essa opção de não poder ter filhotes? Ou será que a gente pode reverter a castração na clínica veterinária? Se vocês souberem, me digam nos comentários. Se não, a gente adota outro cachorrinho para fazer par romântico com a Abby sem problema nenhum. Mas, por enquanto, o Tom será o nosso escolhido. E eu tenho certeza de que vai deixar Harley e Joker muito felizes. E aí? Será que o bichinho vai chegar logo? Gente, eu estou muito feliz com essa série. Porque cada vez que eu venho jogar, acontece uma coisa diferente. Por isso que é importante vocês acompanharem todos os episódios. Porque é uma loucura só. Olhem só, gente. Olhem só. Ai, meu Deus. Ai! Ele chegou! Ele é enorme! Que coisa mais linda! Ele está entrando na nossa casa. Vamos fazer aqui uma apresentação amigável a ele, gente. Será que a pessoa traz o bichinho para a gente ver o que é que a gente acha dele? E depois é que tem a opção de adotar ou não? É um pouco ruim isso, né? Eu acho que não é justo. Porque a gente não pode ficar escolhendo. A gente tem que adotar com o coração aberto mesmo. Afinal, a gente não sabe como que o bicho vai ser. Nem se a gente vai gostar dele ou não. Mas é que nem filho, né, gente? Olhem só. Vamos ver. Eles se deram bem. Que bonitinho. Vamos afagar. Vamos oferecer amizade. E vamos elogiar. Ele é muito lindo. Gente, eu estou muito apaixonada por esse cachorro. Ele é gigante. Ai, o que mais que a gente tem a opção aqui? Não tem a opção de conhecer? Tem. Eu quero saber todos os traços do Tom. E nós também podemos brincar com ele. E é claro, gente, que nós vamos adotar o Tom para a gente. E depois nós temos que convidar toda a nossa família para conhecer este integrante novo. Olhem só. Olhem só. Ai, ele tem coraçãozinhos pela Harley. Será que o Joker vai ficar com ciúmes? Descobrimos que o Tom é investigador. Ele muito provavelmente vai voltar com muitas caixas de presentes para a gente. O Joker acordou. Venha cá, Joker. Faça uma apresentação amigável ao seu mais novo companheiro. Olhem que gracinha que eles estão brincando, gente. E aí? Acho que a próxima opção é do adotar. Ai, que amor. Olhem, vou acelerar o tempo para terminar a interação de brincar. E agora o Joker também está conversando com ele. Você quer mesmo adotar esse animal? Cuidar de um animal é uma responsabilidade muito grande. Sempre lembrem disso, gente. Sim! Nós queremos! Adoção concluída. E ele, por enquanto, vai se chamar Tom. Mas se vocês tiverem sugestões de outro nome, digam aí nos comentários. Porque depois a gente pode editar ele no cast e trocar o nome também. Apesar de que eu achei que super combinou com ele. Que bonitinho! Ai, meu Deus! Que animação mais fofa, gente! Parabéns! Temos um novo animalzinho na família. E agora nós podemos finalmente comprar a tigela de ração para realizar os desejos deles, né? Vou colocar aqui, ó. E vamos vir em animais. E vamos comprar tudo o que o Tom precisa. Eu acho que eu vou comprar uma tigelinha vermelhinha. Eu não sei onde é que a gente vai botar, gente. Eu não sei! Eu não sei! Vamos ver! De repente a gente pode botar aqui, ó. Na cozinha, né? Isso aqui é o que ele precisa. Eu acho que caminha ele pode dormir no sofá, tá? Porque a nossa casa é bem pequenina. Daí, deixa eu ver aqui. Nós precisamos comprar brinquedinhos para ele. Deixa eu ver. Vamos comprar aqui vermelhinho também. E eu acho que a gente pode colocar aqui, ó, do ladinho da televisão. Colocar os brinquedinhos na sala. E vamos ver. Nós até temos espaço aqui. Não, não temos espaço para fazer treinamento com ele. Mas nós podemos visitar o parque de animais sem problema. Aqui no arranhador é coisas mais para gatos. E aqui são mais objetos de decoração. Agora a Harley vai ficar bem feliz, gente. E já vou colocar aqui no tom. E já vamos colocar aqui na opção de cuidados. E ir caminhar. Vamos fazer uma caminhada média para realizarmos mais um objetivo. E ele está com medo de alguma coisa que eu não sei o que é. Ele não gostou, gente. Por que será que ele não gostou? Que estranho. E a Harley quer patinar no gelo. Podemos achar algum lugar assim também. Mas eu quero que a Harley volte logo para a gente poder continuar conquistando o Joker. Olha só a opção que apareceu aqui para mim. Que a Ayaka está indo embora. E que a nossa reunião de avaliação para adoção está terminando. Ou seja, deu tudo certo. O Joker agora, galera, quer ser travesso com a Harley. E também quer levar um cão para caminhar. E se vocês quiserem, a gente pode aproveitar para também fazer o casamento deles por aqui. Então, deixem as suas sugestões aí nos comentários. E coloquem um emoji secreto de cachorrinho para comemorar a chegada do Tom para quem assistiu até aqui. Olhem, gente. Vamos dar uma espiadinha na Harley passeando com o seu novo cachorrinho. Olhem só as patinhas. Que coisinha mais fofa. Afundadinhas na neve. Ela está muito feliz. E o Tom, acredito que esteja também. Olhem só. Ela está até pensando em exercícios. Mas bom, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau.